Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu apareci, né? Porque eu já tava um pouco sumidinha aqui do canal, porque eu tô gripada de novo, vocês acreditam, gente? Tô gripada, não sei. Eu tomei as três vacinas do coronga e a da gripe e tô gripada. Mas enfim, vamos lá, prossegue a vida. Tô meio banhosa, mas de qualquer forma a gente tem que trabalhar, não é verdade? Então, eu vim trazer pra vocês a resenha de um produtinho que eu já tô usando já faz algum tempo, que é essa recarga. Deixa eu pegar o binóculo. Esse daqui é a primeira recarga que eu comprei da Novex, comprei pra testar e eu pedi nessa fragrância que é a noturna. Por quê? Porque ele tem cheirinho de... com óleos essenciais, ele tem cheirinho de lavanda, camomila e bergamota com hemisqualato. Uma hidratação dos sonhos para seus cabelos, o fim do pesadelo do frizz, brilho do nascer do sol. Tá falando que ele tem ação instantânea, que ele tem proteção térmica também. Atrás tá falando... é, não tem, tem só o modo de uso e de cartucho. Este é o cartucho, ó. Tá falando aqui que ele é o Novex Sonho Meu, que ele é a recarga noturna. Já falei os três, né, olhinhos que ele tem. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando. Precauções, blá, blá, blá. Com a recarga noturna no Vex, meu é... sonho meu é... atualizamos o significado da expressão boa noite. A partir de agora, suas noites serão ainda mais... ainda melhores. No Vex Sonho Meu vai dar para vocês e seus cabelos verdadeiros sono de beleza. Veja os seus benefícios que você e seus cabelos vão ganhar durante uma deliciosa noite de sono. 29% de redução do frizz, efeito frizz-free. 8% de aumento de proteção térmica. 7% na melhora da elasticidade. Apresenta o inovador ativo Emi Esqualato, que fornece maciez e seduzidade para os fios, sem deixar aquela sensação pesada. Surpreenda-se com a recarga noturna no Vex Sonho Meu e tenha uma boa noite. Ops! Uma noite maravilhosa. O modo de uso. À noite, aplique sobre o cabelo a recarga noturna Sonho Meu, mecha a mecha, no comprimento e pontas. Se necessário, retire o excesso de umidade com o secador. Deixe agir durante o sono. No dia seguinte, caso ache necessário, lave com o shampoo e o tratamento condicionante. Vita e Novex de sua preferência. Está falando que ele é vegano. Fórmula liberada. Ação condicionante não testada em animais. E dermatologicamente testado. Sem sulfato, sem parabéns, sem silicone e sem petrolato. Se eu não me engano, foi R$29,90 que eu paguei. Não achei tão barato. Mas, eu achei um bom produto. E eu vou aplicar ele aqui com vocês. Eu não tenho nenhum segredo, não, gente. Eu aplico meio de qualquer jeito. Não aplico... Opa! A gente aperta ele. Olha, ele é uma bisnaga, tipo, de pomada. E ele sai bastante produto. Geralmente, eu só passo, assim, nas mãos mesmo. Eu não vou passando mexe a mexe, porque senão eu vou ficar aqui uma hora. E o vídeo vai ficar muito comprido. E, normalmente, eu também não faço isso. Eu passo em todo o comprimento do cabelo. Passo aqui no meio, ó. Não deixo ele muito pesado, não. Por quê? No outro dia, eu não retiro. Eu deixo só ele condicionando mesmo durante a noite. E no outro dia, eu não retiro. Então, eu deixo o produto agindo por mais tempo no meu cabelo. E eu vou lá, pente-o. Normalmente. Ele deixa o cabelo um pouco oleoso, sim, tá? Mas, eu não me importo muito, porque o resultado é muito bom. Ele deixa o cabelo perfumado, bem perfumado. Você sente aquele cheirinho de lavanda, de bergamota. É um cheirinho bem, assim, confortável. E você realmente vai passar uma noite dos sonhos. Eu vou passar um pouquinho mais aqui nas pontas, que eu achei que ficou um pouco seco. Mas, assim, o produtinho tá mega aprovado. O cheirinho é muito gostoso. Se você gosta desses cheirinhos pra dormir, lavanda... Como que é? Lavanda, camomila e bergamota. Você vai muito gostar disso aqui, gente. Pra mim, é uma delícia. Fragrancinha. Vou passar um pouco mais aqui nas pontas. Porque eu sinto que as minhas pontas estão um pouco mais... Como é que fala? Ressecada. Por causa que eu tô usando bastante secador de momento. Mas, agora, como tá voltando o calor... Eu acho que eu nem vou precisar mais usar o secador. Tenho uma preguiça nesse secador, gente. Fica um pouquinho pesado. Mas, depois, ele some. E, logo, fica... O cheirinho fica macio. Ele parece, assim, que você passou um creme. O cabelo fica macio. E fica cheiroso. Fica uma delícia, gente. Pra mim, tá mega aprovado. A hora que acabar esse aqui, eu vou comprar outros... Outras fragrâncias, né? Outras... Linhas pra testar. E é isso, gente. Essa foi minha resenha. Foi uma resenha meio rapidinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau.